Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. E desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar. E se quiser ajudar o canal, tem um pix aí na tela e também na descrição do vídeo. Ou também o Valeu Demais do próprio YouTube, que é aquele coração com cifrão, com o qual você clica lá e tem várias opções que você pode ajudar o canal. E aí eu deixo aí na tela para você identificar melhor, beleza? Desde já agradecendo a todos que me ajudaram. É o seguinte, galera. O STJD já deu uma punição aí para o Flamengo e para o Atlético Mineiro, né? Para o Atlético Mineiro foi o seguinte, né, cara? O Atlético Mineiro recebeu uma multa aí de 60 mil reais, né? Por causa do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil no Mineirão, né? O jogo terminou 2x1 para o time do Atlético Mineiro. Ficou marcado por cantos discriminatórios da torcida local contra o Flamengo. A prática culminou com uma multa de 50 mil ao Alvinegro. Além dos cantos discriminatórios, que eu não sei quais são, se vocês souberem, coloca aí na descrição do vídeo, tá? Ah, desculpa, no comentário aí, né? Os cantos discriminatórios, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também multou o Atlético em mais 10 mil por arremesso de objetos no gramado. Dessa forma, a punição total do clube mineiro por práticas irregulares contra o Flamengo foi de 60 mil. Então, o Atlético Mineiro recebeu essa multa aí por cantos discriminatórios. Já o Flamengo, né? Foi julgado também nesta quarta-feira. Foi acerca dos episódios ocorridos no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Foi o jogo da volta pela Copa do Brasil também, né? O Rubro Negro foi penalizado em 17 mil pela utilização de sinalizadores e arremesso de objetos no gramado. O clube ainda foi absolvido por um tumulto que aconteceu do lado de fora, porque daí o Flamengo se defendeu dizendo que quem cuida do lado de fora é a polícia, né? Não é o clube, tá? E foi punida ainda com mais duas multas de 5 mil reais e outras de 7 mil em função do atraso registrado decorrentes do uso de sinalizadores, né, cara? A denúncia apontou arremessos de objetos no campo, atraso do início da partida por conta da fumaça dos sinalizadores, né? Além do apedrejamento do ônibus do Galo e invasão de torcedores no estádio, cara. O clube ainda poderia pegar uma punição de até 100 mil reais, perda de mando de campo ou até mesmo interdição do estádio. Coisa que não vai interditar o Maracanã? Complicado, né, cara? Então, o Flamengo alegou que a responsabilidade das confusões eram da polícia, uma vez que aconteceu do lado de fora do Maracanã. Já acerca do atraso da partida por conta dos sinalizadores, o Flamengo disse que o causador da fumaça foram os jatos de fumaça que ficam ao redor do campo, que são da organização do estádio e não da torcida. Mas já foi multado aí, então esse jogo ficou para trás agora, né? O fora é agora que vai ser o julgamento do Arrascaeta e do Gabigol no dia 16 de agosto, né? Um dia antes do jogo contra o Atlético Paranaense, cara. Quero ver o que vai dar isso. O que abriu um precedente aí muito esquisito, né? Os caras receberam o cartão amarelo no campo. Como é que vai ser expulso agora pelo STJD? Depois que acabou o jogo? É ridículo, cara. Ridículo, ridículo, ridículo. Mas, né, vamos aguardar ver o que vai acontecer. Falando em notícia boa, né, cara? O Flamengo atingiu a sua maior renda numa partida de futebol deste ano de 2022 contra o Corinthians nessa Libertadores, né, cara? O público foi mais de 62 mil pagantes, né? Fez o clube arrecadar 5,3 milhões de reais de bilheteria, né, cara? Válida para essa partida. Outra coisa que aconteceu que 5.300... 5 milhões... 387.254,50 Ótimo resultado financeiro veio acompanhado da classificação da semifinal, né? Que ganhou mais de 2 milhões de dólares. Desculpa, de dólares. Cerca de 10,3 milhões de reais. Então, o Flamengo faturando aí com essa classificação e o Corinthians ficando chorando, né? Chupando o dedo. Então, a partida ainda teve um público pagante de 62 mil e 82 torcedores com 68 mil e 418 presentes. Cara, que é muita gente que não paga, né? Tá louco? Ticket médio foi de 86,78. Bastante alto, né? Cara, 86,78 é grana, velho. Por cabeça, né? É foda. Foi o primeiro jogo do mandante, né? O Flamengo que superou a marca dos 5 milhões de reais, né? Antes, 3 partidas haviam alcançado a casa dos 4 milhões uma pela Libertadores uma pela Copa do Brasil e a outra pelo Brasileiro, né? Quem for esse jogo, né? Flamengo e Botafogo no Maré Garrincha Flamengo e Atlético Paranaense 0x0 pela Copa do Brasil e o Flamengo 7 e Tolima 1 pela Libertadores foram os que mais arrecadaram antes desse jogo contra o Corinthians, né? Então, o Flamengo arrecadando aí mais de 10 milhões de reais numa noite só, né? Ei, coisa boa, velho. Vamos lá, né? Isso aí. Pra finalizar aqui é uma notícia, uma curiosidade, na verdade o Flamengo está sem perder 19 jogos em casa pela Libertadores, né? Tá? Só que está bem longe do que menos perderam pra você ter uma ideia. O que menos o que mais mandou na Libertadores desde 1960 desde que começou a Libertadores é o Boca Júnior ele ficou 39 partidos sem perder em casa o segundo que ficou sem perder em casa é o Palmeiras com 34 partidos aí é 79 a 2005 engraçado que nesse período não ganhou nada, né? Ganhou só em 99 o Boca de novo daí de 2003 a 2009 ficou com 31 partidos sem perder só lembrando que a primeira série que ficou sem perder de 39 jogos foi de 66 a 91, né? Mó forte River Plate de 96 a 2000 30 partidas São Paulo de 1987 a 2001 28 30 partidas Guarani do Paraguai de 67 a 2001 28 partidas e aí Serro Portenho de 85 a 93 27 partidos então é bastante partidos sem perder em casa os caras tem uma lista enorme aqui no lugar tem que o Flamengo estar lá embaixo é o 10 com 19 partidos o Independiente também tem 19 partidas é o Nacional do Equador Rosário The Strong é tudo com 19 partidos aí depois vem Universidade do Chile Cruzeiro Internacional duas vezes Corinthians tudo com 20 partidos Atlético Mineiro América do México são bastante clubes aí lembrando que nós aqui na América no Brasil nós demoramos para dar uma importância para Libertadores né cara tinha participava mas era mais importante até o Paulistão por exemplo era mais importante que a Libertadores coisa de louco esse futebol né hoje a coisa mudou né agora está no seu devido lugar beleza galera no mais tranquilo vamos que vamos Flamengo classificado aí para a semifinal só esperando seus adversários e vamos lá né estou esperando meu verdão agora beleza até mais vamos lá Obrigado.